MÚSICA O Brasil se endividou, teve uma dívida externa de um bilhão de dólares, que era enorme, porque o país é muito grande. Mas todos os outros países, México, Argentina e assim por diante da América Latina, não produtores de petróleo, ficaram ultra endividados e sem capacidade de pagar a dívida. Isso ainda foi durante o regime militar. E nessa ocasião, então, o regime militar fez uma política como a Dilma agora, ou seja, um ajuste fiscal para ver se conseguia aguentar a dívida externa e pagá-la aos poucos ou qualquer coisa assim. Como este ajuste fiscal, o ajuste fiscal da época foi um horror. Perderam-se algo como seis milhões de empregos industriais no Brasil. O desemprego foi terrível. Essa Cáritas estava organizando os desempregados em cooperativas, chamados pequenos projetos comunitários. Era uma política forte da igreja. Eles obteveram recursos da miséria alemã, da Cáritas, acho que dos Estados Unidos e de outros países. Com esse dinheiro, eles financiaram a formação de um número grande de cooperativas. Quando eu soube disso, visitei algumas, etc., eu achei o que eu queria. Isto é o caminho para o socialismo. Democrático, etc., já que as cooperativas são basicamente democráticas. É uma criação de operários. Houve aqui um movimento específico que começou com as sindicalistas. A história da economia solidária concreta no Brasil foi a atuação de sindicalistas de esquerda, evidentemente, com fábricas que estavam, digamos, à beira da falência, por causa da enorme crise. E que o próprio sindicato estimulou os trabalhadores a formar uma cooperativa. E essa que é a coisa bonita. A cooperativa se forma para ficar com a fábrica e impedir que ela esteja fechada. Isso dá certo. Deu certo, em geral, e aí a economia solidária se difundeu. Quando a União Soviética e tudo o que é socialismo real desaparece, de repente, através das revoluções populares, como a queda do muro de Berlim e tantos outros, o PT entra em crise. Como o nosso socialismo não era aquele que desapareceu, não viu motivo nenhum de parar de falar em socialismo. E criou-se uma certa crise no PT. E o Lula, que era realmente muito bom como dirigente, resolveu falar com Antônio Cândido, acho que vocês sabem quem é, pedindo que ele organizasse seminários sobre socialismo. E eu escolhi fazer o meu seminário sobre economia socialista. Achei que era exatamente o tema que eles precisavam para discutir. E fiz o seminário, escolhi, falei longamente economia solidária e socialismo real. Reconstituí um pouco a história. Mas isso, quando eu fiz a minha conferência, toda a alta direção do PT estava presente. o próprio Lula, o Zé Dirceu, todos, todos, todos. E foi muito interessante, porque eles sabiam muito pouco sobre economia solidária. Já estava acontecendo, mas eles não tinham tomado conhecimento. E, enfim, o efeito disso foi que, no primeiro congresso que houve do PT, a economia solidária foi unanimidade. E até hoje é. Eu fui convocado a uma audiência, eu dar uma audiência ao secretário do Ministério da Saúde. Havia já um movimento forte, mundial e forte no Brasil de fechar os manicômios. que são formas cruéis de prender pela vida inteira pessoas que são sofridores psíquicos. E foi esse movimento de fechamento de manicômios que enfrentou a situação seguinte. O que nós vamos fazer com os loucos que nós agora libertamos do manicômio, mas que não tem como viver? Eles acabaram recebendo o salário mínimo do governo. E como no manicômio eles tinham que ser sustentados, uma vez fora do manicômio, eles continuaram recebendo, até hoje, recebem o salário mínimo. Mas o objetivo era formar cooperativas com eles. E o Ministério da Saúde se apaixonou por a economia solidária. Nós temos hoje 660 cooperativas de loucos no Brasil. Uma das coisas que me orgulham mais. É muito interessante, porque eles não têm mais nem um pouco de, vamos dizer, vergonha e tal, da sua identidade. Eles põem loucos no nome da cooperativa. A mais recente cooperativa, pelo que me contaram, tem o nome de Loucos por Você. Uma grande lição que ficou para mim e para os meus companheiros todos foram os 21 anos de ditadura militar. Nós não queremos mexer na democracia nem por meia hora. Não dá para fazer isso. Renunciar à democracia significa, se vitoriosos, cair no stalinismo, numa coisa desse tipo. Isso nós não queremos nunca. consequentemente, a situação está assim. Enquanto nós somos fiéis à democracia, nós não vamos liquidar o capitalismo antes que a maioria da população e do eleitorado assim deseje, por meios democráticos, se for o caso. A economia solidária convive com o capitalismo enquanto o capitalismo tiver o apoio da maioria da população. A economia solidária, A garantiaüzik que nunca é naquele intro. A norma que está presente, que às vezes está em torno. Obrigado.